E um grave acidente foi registrado na rodovia Washington Luiz. Após um capotamento, houve um segundo acidente. Toda essa complicação envolvendo um veículo Mobi e também uma Tiguan tirou a vida de Christian Derby Garcia Viva, de 52 anos, e também a passageira do Fiat Mobi, uma mulher de 59 anos. Segundo informações, as vítimas voltavam da cidade de Santos para Araraquara, quando no quilômetro 267 da rodovia Washington Luiz, a condutora do Fiat Mobi de cor preta perdeu o controle do veículo e capotou na via, atravessando o canteiro central e invadindo a pista contrária, no sentido interior capital. Uma VW Tiguan, de cor branca, que saía de Araraquara com destinação Carlos, não teria conseguido evitar o acidente, colidindo violentamente na lateral do Fiat Mobi. Testemunhas afirmam que o veículo Mobi já estava vazio no momento do impacto, com a Tiguan, pois o capotamento teria projetado as vítimas para fora do veículo e as vítimas já eram atendidas por outras pessoas que estavam passando pelo local. A passageira foi arremessada no centro da via, onde teve fraturas expostas e diversos ferimentos pelo corpo. O condutor da Tiguan, um homem de 38 anos, estava com uma acompanhante no momento da colisão e disse que quando percebeu o acidente, não teve tempo de desviar do veículo. O condutor se negou a fazer o teste do bafômetro e, por esse motivo, irá responder por todas as infrações referentes à embriaguez ao volante. Como se não bastasse a complicação por conta deste acidente, que inclusive interrompeu totalmente o tráfico de veículos na Washington, que foi desviado para dentro do pátio do Poço Bambina, a acompanhante que estava junto com o motorista da Tiguan causou diversos constrangimentos aos oficiais da polícia rodoviária e também aos agentes da concessionária que administra a via. Toda esta situação foi levada ao conhecimento do delegado de plantão. Depois do trabalho do IC, o local foi liberado e o corpo foi encaminhado pela funerária SINCEF para o IML, Instituto Médico Legal. O fato será investigado. Como é que é isso, Bonho, tentou atrapalhar o serviço da concessionária, do atendimento? É, ela tentou fugir a primeira vez, o pessoal da concessionária pegou ela já saindo pelo poço na parte de baixo, depois ela tentou novamente, o policial teve que ir atrás dela para tentar conversar com ela e depois ela desacatou o policial, falou várias situações ali desacatando o policial e quem estava ali tentando levá-la até o local. Ela disse que tomava remédios controlados e tudo, aí o pessoal até ofereceu que ela ficasse dentro da viatura até o registro da ocorrência, porque isso tem que ser feito, né? Não adianta deixar, a pessoa não pode ir embora dessa forma. E aí ela, foi difícil convencer essa moça a ficar ali no local durante a tratativa da ocorrência. Depois disso, ela acabou pegando o Uber e indo embora. Agora me diga uma coisa, Bonho, olha, o Atiguã também era de Araraquara ou estava de Araraquara saindo da cidade e indo... Atiguã era de São Carlos, Madara. São Carlos. É, o rapaz estava aqui com essa acompanhante pela cidade, talvez em algum local aqui na cidade, e estava voltando para a cidade de São Carlos quando o acidente aconteceu. Talvez estivesse em alguma casa noturna, em algum bar, porque se ele não quis fazer o teste de bafonta, porque tem alguma dúvida em torno das... Não estou dizendo que tem, porque a gente não faz pré-julgamento nunca. Então, a gente analisa evidências. Agora, porque se eu estou em um acidente e uma pessoa chega, eu estou totalmente ilúcito, me pede para fazer o teste de bafonta, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Por que você se recusaria? Recusaria por quê, né? Então, e a moça também, descontrolada, do jeito que estava... Exaltada. Exaltada, algum motivo devia ter. Então, ambos iam indo para São Carlos, saindo aqui de Araquara, e acabou colidindo com a dupla de mulheres que retornavam de onde, Bonioli? Da cidade de Santos. Uma das suas coisas tão complicadas, que na verdade o veículo foi colhido pela Tiguan, sem ninguém dentro. Porque como elas vinham no sentido capital interior, elas estavam vindo de Santos para Araquara, segundo informações, inclusive, as duas nem se conheciam, porque essa moça, essa motorista do MOB, ela teria colocado o nome dela em um aplicativo, se eu não me engano, é um aplicativo que eu não me lembro o nome. Um aplicativo de caronas. Isso. Aí, essa senhora teria pegado carona com ela para voltar para Araquara. No caminho, não se sabe o que aconteceu, ela perdeu o controle, capotou o veículo, atravessou o canteiro central, e durante esse capotamento, as duas vítimas foram projetadas para fora do carro, a condutora e a passageira. A condutora, por azar, acabou se chocando contra uma árvore, um coqueiro, que fica bem em frente ao Poço Bambira. Então, ali ela perdeu a vida e ali ela ficou. A passageira foi lançada para o meio da via, ficou com diversas fraturas, mas foi socorrida para um hospital particular. E a passageira é de Araquara? Também. As duas são de Araquara. Uma de 59 anos, que seria a passageira do MOB, e a mulher, que era a condutora que perdeu a vida, de 52 anos. Você pode repetir o nome, Boiânia? É Christian Derby Garcia Viva. E a outra? A outra a gente não teve o nome divulgado, Madalena. Não teve o nome divulgado, porque é isto aí. Quer dizer, talvez estivessem sem o cinto de segurança, porque para serem projetadas fora do veículo, talvez estivessem sem o cinto de segurança. É, muito provavelmente sem o cinto de segurança, ambas, Madalena. O que é um erro que não se pode mais cometer. Você vai sair da sua casa até a esquina na padaria de carro, bota o cinto de segurança, que ele reduz, ameniza todo o impacto. Veja, a morte foi provocada pela projeção da vítima para fora e atingindo uma árvore, não é, Boiânia? Você destacou, não é? Agora, quer dizer, o carro devia estar naquela velocidade da rodovia, 100 km por hora, com certeza, não é, Chico? Porque para atravessar a pista e atingir uma árvore, e bater, não, e o Tiguan é que bateu no carro já parado, não é? Então, quer dizer, uma confusão total e uma morte e uma pessoa gravemente ferida e um motorista com suspeita de embriaguez e uma moça que se rebelou contra a polícia. Quer dizer, um rolo total e, infelizmente, com um cadáver nessa história, né? Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.